Boa noite, é sexta-feira, hoje é dia de começarmos a preparar-nos para dois dias de descanso para aquelas pessoas que naturalmente trabalham os cinco dias da semana e não apenas, e não para aqueles que trabalham em regime de turnos. Então, boa sexta-feira, bom fim de semana, está a começar o programa mais visto das televisões em Angola. Hoje termina a semana do amor, vamos falar sobre o amor próprio, aquele que deve ser bem doseado, porque quando é demais a pessoa torna-se azeda, demasiado convencida e às vezes até um pouco fora da realidade, mas quando é a menos também não é boa coisa. Neste caso, a pessoa permite ser tratada de qualquer forma. Pode ser humilhada porque nem ela se valoriza, nem ela ama o que vê ao espelho. Não valoriza o seu percurso, a sua história e essa história que construiu, nem o seu papel na vida das pessoas que a rodeiam. O ideal talvez seja um pouco dos dois. O ideal é amar-se à medida em que cativa o amor e a admiração de outros e se valorizar de forma a garantir que a respeitem. E é, acima de tudo, olhar dentro de si e sentir admiração, para que seja admirado, no fundo. E por falar em amor próprio, uma jovem diz que perdeu o seu quando aceitou como parceiro o homem que lhe fez mudar a sua vida e os seus planos. E com o passar do tempo, foi tão maltratada que quase entrou em desespero. Ela tem 27 anos de idade e diz que sobre agressões, que sofre agressões, corrijo, que sofre agressões físicas por parte do marido. Segundo a mesma, a situação já dura há alguns anos e na última agressão, o acusado fez recurso a uma faca para arrancar a tiçagem que ela tinha na cabeça. Essa matéria é nosso destaque e vamos passar daqui a bocado. Como foi, afinal, esta sua semana? Depois dos quizangos daqueles que não cumpriram com as coisas que tinham de cumprir, Então, vamos ver também. E acabaram também muitas coisas em tragédias. Por exemplo, o Eguimar Lino está no Palanca, onde no dia 14, um jovem acabou por matar a namorada e hoje ele mesmo tirou a própria vida, suicidou-se. Boa noite, Eguimar Lino, em direto do Palanca. Que azar é esse? Que tragédia é essa? Conta-nos, companheiro. Boa noite. Boa tarde. Boa noite, companheiro Salud Gonçalves. Respondemos a partir do bairro Palanca, concretamente na rua G, onde uma jovem de aproximadamente 23 anos de idade foi morta pelo namorado, na verdade foi no dia 15 e só hoje é que os vizinhos tomaram conhecimento desta situação. No caso, o namorado matou a namorada através de um disparo de arma de fogo. Trata-se de um terceiro subchefe da Polícia Nacional, afeto à Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, que vivia neste quarto, onde nós conseguimos observar por intermédio das imagens. Neste momento, o Serviço de Investigação Criminal trabalha com a equipa da parícia para a remoção dos corpos. Conseguimos observar aqui nas imagens o corpo da jovem a ser levado pelos efetivos do Serviço de Investigação Criminal. De verdade, são dos corpos, porque ontem mesmo o jovem também tirou a vida, porque ele pretendia livrar-se do corpo. Tendo este objetivo não sendo alcançado, acabou por tirar a própria vida para então evitar retaliação, possivelmente. Este é o cenário que nós conseguimos observar aqui no bairro Palanca, concretamente na rua G, onde a jovem foi morta pelo namorado e o namorado tirou também a própria vida como forma de evitar retaliação. Podemos assim considerar. Estamos a ver aqui a remoção do corpo. É um local muito, muito apertado, mas era o espaço onde o jovem vivia com a namorada. Na verdade, a namorada vivia também a escassos metros do local onde era o quarto do jovem. Aqui, os familiares a chorarem e também muito, muito triste em função daquilo que foi sucedido. O crime chocou basicamente os moradores daqui da rua G e os familiares que vivem também neste quintal, onde o namorado arrendou há sensivelmente quatro meses. Nós vamos tentar aqui mostrar como é que está a ser o trabalho do Serviço de Investigação Criminal, porque o crime aconteceu no dia 15 de fevereiro e só hoje é que os vizinhos tomaram conhecimento, porque a jovem ficou desaparecida este tempo e os familiares começaram então a ficar preocupados em função da falta de informação do paradeiro da jovem. Estamos aqui a observar o trabalho do Serviço de Investigação Criminal e a população toda revoltada em função deste crime que ocorreu no dia 15 de fevereiro aqui no bairro Palenca, na rua G. Este é o cenário que o Falangola dá-lhe em direto e também mostramos o que está a acontecer neste momento. São vários os munícipes que mostram-se tristes em função desta situação, mas o Serviço de Investigação Criminal garante que vai então dar ao esclarecimento sobre o sucedido. O jovem era agente da polícia, no caso pertencia à Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, era um terceiro subchefe e trabalhava basicamente na unidade de trânsito daqui do distrito urbano do Palenca. A jovem vivia basicamente do outro lado, mas não conseguimos mostrar na exatidão em função do número de pessoas, mas aqui conseguimos observar ir mais tias que mostram-se revoltadas com este cenário. O namoro durou pouco menos de seis meses. Este é o corpo do jovem que está a ser levado pelos efetivos do Serviço de Investigação Criminal. claramente que será depositado em uma unidade hospitalar, na morgue de uma unidade hospitalar daqui da província de Wanda. E é o cenário, o salário dos ensalos conseguimos observar muito, muito, muita, muita, muita população que vai então aqui procurar saber mais o que é que realmente está a acontecer. O nosso trabalho está um pouco impedido em função do alvoroço que se pôde verificar aqui, mas o Fala Angola dá-lhe em direto este fato que ocorreu no bairro Palenca, concretamente na rua G. O jovem de aproximadamente 34 anos de idade, de acordo com informações recolhidas aqui no terreno, já estava sem dar informações no trabalho há sete dias. E a arma que usou para tirar a vida da namorada é a arma do colega. Ele furtou a arma do colega e esteve desaparecido durante sete dias do serviço sem dar informações. A informação que nós conseguimos escolher também é que o facto ocorreu no dia 15 e no dia 16 o jovem tirou a própria vida como forma de evitar uma possível retaliação, podemos assim dizer. Aqui não temos informações de familiares do jovem, porque ele veio da província de Banguela, para aqui, mas alguns colégios dizem que é recurrente, no caso, situações do gênero. Não situações totalmente do gênero, mas o que conseguimos observar é que o jovem tem alguns pendentes, no caso, um mau comportamento no serviço. Consigo ouvir, Salúcio, um pouco de voz. Bom, essas são as cenas últimas que estamos a ver a partir do palanca, onde o jovem, polícia de trânsito, tirou a vida da namorada e acabou por tirar a própria vida com uma arma que ele tirou de um colega há alguns dias. Alguma desavença, alguma cena de traição. Será que ela não queria mais ou quer que seja, não justifica tirar-se a vida de ninguém? E ainda bem, desculpem-me, mas ainda bem que ele próprio acabou por tirar a própria vida, porque se ele é apanhado por essa população, teria morrido de forma horrorosa. Com certeza teremos mais dados sobre esse caso, agora com o Guimar Lino, que vai tentar ouvir parentes da moça e que moram aí perto, segundo ele mesmo nos terá dito. Paz à sua alma e que não tenhamos que ouvir outros tipos de tragédias derivadas de um dia onde se quer colher é o amor. E por falar em amor próprio, uma jovem diz que perdeu o seu quando aceitou como parceiro o homem que lhe fez mudar a sua vida e os seus planos. E com o passar do tempo foi tão maltratada que quase entrou em desespero. Ela tem 27 anos de idade e diz que sofre agressões físicas por parte do marido. Segundo a mesma, a situação já dura há alguns anos e na última agressão o acusado fez recurso a uma faca para arrancar a tiçagem que ela tinha na cabeça. Xisto. Carlota Mavinga tem sido vítima de violência doméstica por parte do seu marido. Segundo conta, as agressões começaram após o nascimento da primeira filha com o parceiro. A relação era boa, a relação era muito boa quando não tínhamos nenhum filho. Assim que eu já tive a nossa primeira bebê, os problemas começaram. Os problemas começaram por mim, não, não dava sustento. Tudo por nada, batia-me, ligava as namoradas dele na minha presença. E quando eu reclamava era já motivo de despanco. Quando você reclamava do sustento era motivo de despanco. A mesma diz que já recorreu às entidades competentes, tendo apresentado queixa contra o companheiro. Mas as agressões continuam. E de lá para cá já recorriu muitos sítios. Já fui até ao SIC, já fui à polícia, já fui até ao INAC. Não tive sucesso. O que é que ele faz? Ele é militar. Carlota relata um perfil violento do marido, que durante um ataque de fúria chegou a partir os bens de casa. Ele tem estragado as coisas de casa, estragou a plasma, estragou o fogão, levou a botija. E outra coisa é que dia 20 de dezembro do ano passado houve a calação lá no SIC. E que nesse dia, quando ele chegou em casa, furou todas as chapas da casa e trancou todas as portas e foi na vida dele. Eu fiquei fora. Quando saio do SIC, chego em casa, encontro as roupas das crianças fora, encontro também as minhas roupas fora, botija e fogão fora. São as vizinhas que tinham que acolher essas coisas, guardaram na casa dela. A última agressão, segundo a jovem, aconteceu na segunda-feira, 13 do corrente mês. Um dia antes da comemoração do Dia dos Namorados. Foi na segunda-feira dessa semana. O motivo que lhe fez chegar até no ponto que ele chegou é por Deus não aceitar se juntar com ele mesmo à cama. Nesse dia resolvi dormir no chão, daí partiu a briga. E primeiro pegou o meu telefone, colocou na pia, tirou o meu creme, tirou o meu perfume, as minhas roupas, colocou no carro dele e começou uma... Eu saí, queria ir buscar a polícia, já era um jazero hora por aí. Queria buscar a polícia, ele ficou no portão, assim, todo furioso. Me pegou, eu estava de um tissage, me arrastou na tissage até dentro, me inclinou a cabeça, entrou na cozinha, pegou a faca, começou a cortar o meu tissage com a faca. Enquanto cortava a mesma tissage, pega no telefone dele, liga numa das tias dele que vive aí no Kwanza, ligou na fila da mesma senhora, se chama Granita ou Granita, dizendo-lhe assim, eu estou na casa da cabindiana, estou a cortar tissage dela com a faca. Diz só na mãe assim. A jovem está desesperada, pois o seu parceiro está a vender a casa e ela não tem parentes em Luanda, pois é proveniente da província de Cabinda. Eu só quero que a casa onde nós vivemos é dele, mas segundo ele, ele diz que a casa eu encontrei, que tenho que abandonar a casa, eu tenho que concordar para ele me meter na renda, porque a casa eu encontrei, não tenho direito a nada, a casa, nesse preciso momento, a casa está à venda, tem clientes que já estão aí ver a mesma casa. Tu não sabes onde morar? Não tenho, não tenho mesmo, eu aqui não tenho família, foi ele que me trouxe aqui em Luanda, eu vivia na província de Cabinda, ele que me trouxe aqui. Eu estou aqui em Luanda por entremedo dele. A nossa equipa de reportagem também entrou em contato com o marido de Carlota Mavinga. Este, por sua vez, chegou até as nossas instalações e mesmo sem aceitar gravar para os nossos microfones, admitiu o que tem feito com a mulher, alegando que já responde por um processo crime. Bom, ô moça, você perdeu muito tempo, ele é militar, você já devia ter ido à unidade dele e dizer ao comandante dele o que é que ele anda a fazer, porque ele como militar tem de dar exemplo, tem de dar exemplo, e depois ele tem duas filhas consigo, ele deve proteger as suas filhas, sustentá-las. Ainda há tempo de evitar com que essa casa seja vendida. Se ele não quer, se ele não quer, ponha essa moça num avião, da forma como ela trouxe, ponha a moça num avião, ela e as filhas e manda embora. Agora, não pode arrancar uma atiçagem de uma jovem com faca, isso é crime. Porque daqui a pouco ele mata essa mulher. Ele se acha o melhor. Vai à polícia, a polícia quer despachar, porque há mesmo casos desses, a polícia quer despachar. Ah, vão para casa, entendam-se, vão, não sei quantos mais, quando todo mundo sabe que não é possível entendimento sem que haja mediação. Tem de haver mediação. Alguém tem de ir lá. A administração tem de ser avisada. Tem gente aí a receber salário à toa. Tem gente na administração do mais famo. Existem psicólogos, existe gente com competência para acompanhar esses casos, de chamar à razão, o homem encostá-lo à parede e dizer assim, nós, Ministério da Família, vamos fazer um documento ao Ministério, ao Ministro da Defesa, para saber onde é que esse militar funciona. para termos que agir em nome da lei em defesa de duas menores e uma mulher que veio para aqui, não porque quis, mas porque ele decidiu trazer a mulher para cá. Tem outras, quer outra, muito bem. E como ficam as suas próprias filhas? Na rua? Você foi buscar a mãe em cabinda? Você fez filhas nela e agora acabou? O gostinho acabou? Leva a moça para a sua família. Ela tem valor, ela é jovem. Não faça isso porque você não quereria que fizesse isso à sua família. Mais do que tudo, muitas vezes a culpa é de quem tem de agir e não faz. Existe um processo que entra pela polícia, vai para a procuradoria e nós não vemos a ação das administrações municipais, distrito ou comunais para resolver esses assuntos. E tem lá gente que recebe salário todos os santos meses sem fazer absolutamente nada e há lá verbas para ajudar nesse processo. Gente, vamos abrir os ouvidos e vamos abrir os olhos. tem gente que recebe salário para tratar desses assuntos. Por isso é que existe um ministério e nas administrações existem pessoas que tratam desse assunto. Ficam na internet o tempo todo, não fazem absolutamente nada, não fazem nada. Ficam na net quando deviam assumir esse tipo de responsabilidade e ir lá e dizer a essa fábula você é um militar. Fá, desculpa, é o hábito. Dizer você é um militar, você não é um militar. Até em vergonha os próprios companheiros de farda. O que é isso? Vamos lá respeitar as mulheres, dar-lhes filhos, deixar-lhes aí abandonadas e ainda por cima ela tem um sítio onde pode ficar. Vai lá você, já que tem outra, tem outros sítios para ficar. Vem da casa, fica com mais algum dinheiro e as suas filhas ficam na rua. Arachiça, homem! Mas arachiça! Intervalo. Ah! Arranca ou intervalo? Arranca, intervalo. Oferta semanal da Angomarte. Uau! Olá, eu tenho o melhor preço e a melhor qualidade para si. Eu sou a Angomarte. na Angomarte é melhor qualidade, preço bom, tem eficácia, tem amor, tem valor. Beba e seja nobre. vida nobre para si, para a família e para os amigos. Ai, minha vida, nem tudo o que eles querem eu posso dar, mesmo com toda a ajuda que recebo. Mas o que eles realmente precisam, como Nido? Oh, mana, eu dou um jeito. Nido tem cálcio, ferro e vitamina C para ajudá-los a crescerem fortes, a aprenderem e irem bem na escola. Dê o seu filho Nido todas as manhãs. Nido, o amor é céu, o futuro é deles. Há baratas. Ah! B-Fine! Mata rápido os insetos. Usem inseto e sida B-Fine 100%. B-Fine não provoca tosse. Inseto e sida B-Fine número 1. Também o dragão B-Fine é muito bom. What's up? Entre na loucura com os descontos dos namorados. Adira ao serviço Zap Fibra a partir do pacote 15 megas e receba a oferta da instalação. Poupe 21.375. Oferta válida até 17 de fevereiro. Saiba mais numa loja Zap ou ligue. Zap Fibra, mexe com a família. Rujo. A senhora ainda não entendeu o que é o homem, a Francisca? Um homem da sua idade ama. Uma miúda que acabou de ser violada e que está frágil como nunca. Pilar e Santiago se desentendem. Você está-se a aproveitar dela porque ela é herdeira de uma fortuna. A senhora para com isso. Não me chamem de oportunista. Nunca mais diga isso. Por que não ficou na sua terra? Explique-me. Voltou para aqui. Não estava bem na sua terra. Voltou para aqui. Tiago, larga. A única mulher. Uma história de amor sem fronteiras. Rujo. Às 19 horas, estou aqui no número 1. A única mulher é patrocinada por DSTV Angola. Rujo. Show da Zimbo. A pedido dos telaspetadores, a Zimbo volta a exibir cantares de francô. Um tributo ao músico congolês, considerado o rei da rumba congolense. Uma das figuras mais importantes da música africana. Cantares de francô. Sob direção de Tedim Singh e sua banda Show da Zimbo. Rujo. Às 21h45, sou aqui na número 1. Zimbo E.E. Outra vez, boa noite. Nós incomodamos, muitas vezes incomodamos. Mas é o nosso trabalho. O trabalho de jornalismo não é incomodar, é fiscalizar, é dizer a verdade, é ouvir os lados, é ouvir de um lado e de outro e fazer com que vocês encontrem a resposta certa de um certo problema que existe e que nós apresentamos aqui. O jornalismo é apresentar factos. É fazer com que você conclua. É informar com verdade. E é o que nós fazemos aqui. Ontem não conseguimos passar o vídeo, mas é importante que se olhe para aquelas crianças no Camama 1, mesmo com família, passam a noite em depósitos de lixo para recolher objetos como latas, ferros, chapas e cabos elétricos para a pesagem. Empresas compram isso e eles precisam de ganhar dinheiro. Acompanhe agora. Mas não vamos pesar a mãe de manhã. Não vai em casa. A mãe de manhã acorda para ir pesar. As vezes vamos dormir aqui na ponte e ainda aparece alguém. Viz faz mal. Porra. Ei. Mano. Vou dar um de vida. Eu tenho que conhecer a vossa avó. que viz manda essa hora recolher lata para ir pesar. Mas essa reportagem aqui nós vamos enviar no Fala Angola. Olha aqui. Oi. Os dois olham aqui. Olham aqui. Os dois olham aí. Olha aí. Oi. Mas essa hora estão a fazer o que aqui? Hã? Estão a pesar. Essa hora. Fala alto. Essa hora vão pesar onde? Aí a senhora está aberta no peso? Eu não entendi. Vai dormir onde? Vamos pesar a mãe de manhã. Mas não vamos pesar a mãe de manhã. Não vai em casa. A mãe de manhã acorda para ir pesar. As vezes vão dormir aqui na ponte e ainda aparece alguém. Viz faz mal. Ei. Onde aí? Muito obrigado ao nosso telespectador repórter por essas imagens. Ontem nós mostramos, mas não nas condições em que mostramos hoje. Porque há muita gente a fazer isso de madrugada. Ou seja, recolhem mais em paz e fazem tudo. E o conselho desse nosso repórter, telespectador repórter, é que as pessoas tenham cuidado porque há muita gente maldosa nas ruas a esta hora e podem fazer mal até para lhes tirar tudo isso que eles recolhem nos lixos e depois acabar por passarem por desgraças. Por outro lado, é exatamente nesse momento em que muitas dessas pessoas aproveitam para roubar bens públicos como tampas de sarjetas, como cabos elétricos para poderem ir pesar o chumbo, o cobre, essas coisas assim, para poderem vender e conseguirem comer alguma coisa. Quem está errado? Eles que tiram ou a falta do que fazer para poderem viver? Como Julieta e Romeu, a família do jovem que vamos ver a seguir, suspeita que ele tenha morrido por causa do amor impossível que sentia por uma menina. O pai dela não era a favor do relacionamento. Talvez tivesse outros planos para a sua filha. Então, os familiares do jovem suspeitam que tenha sido pela sua mão que o jovem apaixonado partiu para a eternidade. Não se sabe, talvez tenha sido obra do acaso. Pois o jovem não bebeu veneno da cicuta para morrer nos braços da sua amada. Foi encontrado morto com sinais de que tinha sido espancado e queimado. Tinha apenas 20 anos de idade. vamos ver a reportagem. Maria Pedro. Domingos, Ganga Pedro, de 20 anos de idade, foi brutalmente espancado, queimado e morto por indivíduos desconhecidos. os familiares contam que o jovem estava desaparecido durante quatro dias e ninguém sabia do seu paradeiro. Domingo à noite, ele pediu-me algum dinheiro para ir à escola. O que eu sei de manhã dele, dois milho, é passagem para a escola. foi para a escola, foi para a escola, ele não sei se chegou para a escola, isso é que não posso afirmar. Foi para a escola, depois de lá para segunda-feira, dia 6, nós aguardámos, era hábito chegar um bocadinho cedo, antes das 12 horas, então não chegou. 20 horas não chegou, o outro menino ligou para ela, para ele, o telefone, chamou por três vezes e deixou de chamar e também não respondeu, não deu nenhuma resposta. O jovem era morador do Zango 3 e o seu corpo foi encontrado nas imediações do Kikuchi, em Viana, onde vivia a suposta namorada. Na qual comigo eu conhecia o filho de casa que eu tenho, eu conhecia mais ou menos amigo, não sei como, começou a ligar, encontrou um número da antiga amiga dela que é namorada, dita namorada, então ligou para ela e a namorada que diz que estava com domingos até as 16 horas, até a hora da saída dele. Aguardamos por ele, podem aguardar, ele vai chegar lá em casa, aguardamos, segunda-feira foi, terça-feira não e quarta-feira eu fui para a procura do menino de todas as quadras, do Luanda Sul, Ticuxi, Viana, todo o município de Viana, não encontrei nas cadeias. As fotografias foram encontradas no município de Viana, naquela parte do Luanda Sul, quase o Ticuxi, disseram que tinha sido espancado porque, através das fotografias, alguém lhe viu a ser espancado e ser transportado para um hospital. esse hospital postulado, o senhor também já não fez nenhum socorro, ligou outra vez a polícia que levou, lhe transportaram para Capalanga, Capalanga, já chegou lá morto e foi transportado para Maria Pia, morto, troturado, queimado. Os familiares do falecido acusam o pai da namorada do jovem de estar envolvido na morte dele, por este não aceitar o relacionamento dos dois. O pai da menina não queria assim a relação dos filhos, da filha dela. As meninas pequenas do pai da menina estudam na mesma escola com as mesmas meninas. Eles têm contato entre elas, as colegas. Eles dizem mesmo que o pai é mau. O pai tirou a nossa filha e matou o cunhado. Já há últimas informações. Matou o cunhado porque o nosso pai não quis não quis que o menino ficasse com a menina. Segundo o tio do falecido, a menina tem 19 anos e viviam no mesmo bairro. O pai da adolescente foi obrigado a tirar a menina desta zona para não ter mais contato com o sobrinho. Por quê? Porque ele mesmo isso é que levou com que o pai tirasse a menina neste bairro onde vivemos para outro bairro em casa da tia da menina a irmã do pai para não ter contato com o menino. Mas isso não chegou no meu ouvido no subo só subo depois da morte do menino. Familiares da vítima dizem que várias vezes o pai da adolescente já o ameaçou de morte caso não deixasse a sua filha em paz. As ameaças eram frequentemente de morte dizia que se o menino continuar a ir para a casa dele ou a namorar com a menina que o menino morreria. Na zona mesmo da casa da miúda o menino a passar por lá o senhor quando se deparou com o menino fez determinadas ameaças. Quando o menino já esteve desaparecido a mãe da menina ainda voltou a fazer ameaças que o o nosso filho aqui vai se ver de azar ou vai morrer por estar a se meter mesmo com a filha do senhor. Durante o desaparecimento do falecido pessoas próximas da suposta namorada ainda procuraram os familiares do falecido para saber o que realmente estava a acontecer. O filho da menina recebeu sem conhecimento da morte e eu lhe explico ele veio a saber estava a pensar que o menino só estava desaparecido ainda não tinha morri. Entramos em contato com o acusado e numa conversa ao telefone com a repórter Maria Pedro negou todas as acusações e afirmou que só teve conhecimento do namoro da filha há muito pouco tempo. É o que vamos acompanhar. o que vamos acompanhar. Eu também fiquei surpreendido com essa situação. Sim. O menino passava na minha porta então contratei o próprio menino que era para poder cuidar o meu cão. Sim. Então ele estava cuidando do cão me pediu um valor de 7 mil e quatro paguia a ele o rapaz e quando portava com partida em casa depois o menino a passar vai para casa cuidar o cão e o cão leva sempre que é para poder fazer girar para passar de um bairro. Me deparei com uma outra situação a menina o rapaz que ofereceu dois paros de cartaz na minha filha o tênis eu na rua sentado vejo mortadão na minha porta eram quatro casais mas eu perguntei na mulher quando ia fazer o pé na porta ah não vieram falar comigo não vieram falar o que? a mulher na tentou ainda assim cortaram um bocadinho mas como era a noite eu saí dali e deixei a mulher falar com quantos filhos que estavam lá em casa eles chegaram bateram a minha filha a própria cunhada bateram a menina ela estava lá no quarto eu não falei o que é que tu faz ai não viemos aqui bater a minha hora porque ela está sujando a mãe nunca mais quando eu disse não eu disse no café eu perguntei mas como cheguei a noite eu não consegui mais falar com a senhora e o moço está onde? assim que eu abro a porta do quintalho o moço lá vinha com uma outra moça ó outro avião vai você ele disse ó então você que cuida aqui o cão em casa sabe quando você que namora com a minha filha sim é só eu tá bom tá bom aí fiquei fiquemos demoralizado peguei e entrei em casa ela própria que pegou fugiu porque as tele bateram fugiu pra casa a minha irmã não, não, não não deixei de casa ela até ela própria minha filha me fechou lá dentro de casa levou a chave todo dia ela não atendeu o telefone no dia seguinte de novo depois que eu tivesse na tia dela porque não ela ligou numa prima a prima desse que vai viajar meu namorado fiquei mais preocupado você vai viajar com o namorado quem lhe tratou o passaporte não, nunca nunca me acei eu dei meus filhos ele vinha em casa levava o cão cuidava o cão nunca o ameaçado de morte não, nunca me acei eu fiquei surpreso fiquei surpreendido porque mesmo lá no bairro eu tava dizendo que não o pai que mandou é que mandou matar eu não sei o que pegar que matar não sei o teu filho namora com a minha ela disse que é do então namorado de Júlio do ano passado sim, do ano passado só agora é que o senhor apercebeu-se só agora quer dizer que a minha cunha eu já sabia a minha irmã já sabia que ele namora com um menino eu fui o único que só me apercebi mas eu vou matar vou matar vou matar o meu para fazer o quê? Bom, esse é um assunto de polícia só a polícia pode resolver esse assunto e tenho certeza que o SIC há de fazer uma investigação e descobrirá de que maneira é que esse moço de apenas 20 anos morreu por quê? Será que a família da moça tem alguma coisa a ver ou não? Sociologicamente como é que podemos dar voz a esse assunto? É o que a Maria Pedro nos vai fazer já a seguir fala comigo companheira Boa noite Sala Gonçalves boa noite Angola para melhor compreendermos esta história está comigo o sociólogo João Sassente doutor muito boa noite seja bem-vindo ao Fala Angola que enquadramento sociológico faz deste caso? Muito boa noite em primeiro lugar devemos endereçar a família enlutada os nossos mais sentimentos de pesar segundo dizer que todo o cidadão goza do princípio da presunção de inocência até que a acusação transite em julgado depois existe um problema na nossa sociedade que eu tenho considerado como um analfabetismo ou uma ignorância emocional portanto os cidadãos não têm a capacidade de gerir as suas emoções e no primeiro conflito partem logo para a violência como mecanismo de defesa portanto sim nós sabemos que os pais e encarregados de educação têm expectativas quanto aos seus filhos expectativas legítimas mas é preciso que compreendam que estas expectativas são sempre secundárias portanto as primárias são mesmo as expectativas dos filhos porque são estes que vão viver as suas vitórias as suas derrotas no dia a dia portanto os filhos têm também os seus direitos os seus sonhos e que devem ser vividos por eles se os pais quiserem influenciar entre aspas a uma maneira que eu tenho aconselhado as famílias desde a primeira infância os pais devem educar os seus filhos a tomar decisões portanto a saber identificar o que é uma decisão emocional o que é uma decisão racional portanto fazer conhecer as premissas necessárias para tomar as decisões estas premissas são os valores no momento em que eu vou decidir arranjar um parceiro ou uma parceira portanto eu devo atender para os valores que eu aprendi desde a primeira infância saber identificar espíritos saber identificar o carácter que eu pretendo na pessoa com quem vou formar uma família depois também chamar atenção a sociedade angolana que quando duas pessoas vão se unir em namoro é mesmo para conhecerem-se portanto não é a priori para o envolvimento íntimo portanto paira na sociedade que quando um jovem uma menina vão namorar é logo já para terem filhos portanto é preciso que nós entendamos que o namoro depois evolui para outras fases que as famílias precisam acompanhar e nunca ter a violência como fim último sempre o diálogo muito obrigada doutor bom regresso a casa é um assunto que vamos continuar a acompanhar aqui salú ficou o essencial boa noite bom final de semana estaremos juntos na próxima oportunidade se Deus quiser boa noite Maria Pedro intervalo clínica catundo a clínica onde a sua família sente-se segura temos atenção médica especializada e personalizada e a sua disposição os serviços de ginecologia e obstetrícia neonatologia e pediatria mas temos muito mais para si especialistas nas áreas de cardiologia e magiologia cirurgia cirurgia estética e reconstrutiva e medicina geral estamos localizados em telatona travessa dos mirantes rua A para mais informações ligue 939-632-844-939-632-789 clínica catundo aqui a sua família está segura um só toque é suficiente com os perfumes Tantos Tantos pura essência de perfumes sem álcool em fevereiro King can shatter existence um vingador you thought you could win tem de enfrentar um conquistador I don't have to win we both just have to lose Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania bilhetes à venda o nosso carnaval é no Miami Beats carnaval de praia 16 anos marcados de alegria luz música folia a tradição com as fantasias mais criativas grelhados snacks e bar aberto com o incomparável editus ao vivo carnaval de praia no Miami Beats o original não vai liga 926-143-700 o nosso carnaval é na praia no Miami Beats o nosso carnaval e o nosso carnaval é na praia o nosso carnaval é na praia Saiba mais numa loja Zap ou Ligue. Zap Fibra. Mexe com a família. E o Carnaval está aí. Vamos ter um fim de semana de Carnaval. Fevereiro é esse mês. Sai o amor. E o amor entra a folia. Vamos até o IS. Vamos ao encontro do Erasmo de Almeida. Que está num dos bairros do IS. Onde um grupo se prepara. Aliás, onde as pessoas se preparam para isso. Companheiro, as minhas mais calorosas saudações. Saudações. O Carnaval está vivo e vai se preparando com bastante intensidade. Aqui na província do IS. Nesse momento, eu me encontro no bairro Bembangango. Aqui no município do IS. Também em província do IS. Para já. Onde está em Sayar o grupo mais titulado aqui da província. Comigo está o responsável deste grupo. Que se chama Segue-me. Do bairro Bembangango. Com quem vou a conversa. Muito boa noite. Tem direito para a TV Zimbo. Para dizer o nome completo. Boa noite. Sou Rodrigo João Cochingo. Um dos representantes do grupo Bembangango. É um grupo... Mas já como é que está a correr a preparação? A preparação está a correr. Graças a Deus. Tudo correto. E estamos aí a trabalhar para ver se tudo corre bem. No dia 20. A vitória vem para aqui? Isso é que nós estamos aqui a provar. Mas eu creio que a vitória virá mesmo. Estão, 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 estão com toda a garra e toda a firmeza. Temos toda a firmeza e toda a garra. Temos todo o trabalho bem feito. Está sendo organizado melhor. E que nós vamos levar lá para poder surpreendermos. O que é que o grupo vai levar em termos de canção ou em termos de dança? Nós vamos levar o Samangó e o Salukiça. Que são as danças que nós vamos poder trazer. Porque são danças tradicionais. Que têm a ver com a nossa origem. Como o Bacongo que nós somos. Essa música que é cantada mesmo na língua Kikongo. Ou em português. Tem língua. Cantamos em Kikongo e cantamos em português também. Mas tem a ver mesmo com a nossa tradição. Obrigado. O desenvolvimento. Obrigado aqui as palavras do responsável deste grupo carnavalesco. Que se chama Segue-me. Que de resto é o mais titulado aqui da província do Eje. Comigo também está o diretor provincial da cultura. Com quem vou para já a conversa. Senhor diretor. Em termos organizativos. Como é que está a ser preparado o carnaval aqui na província do Eje? Muito boa noite. O carnaval está sendo preparado com muita intensidade. Tendo em conta o tempo que nós ficamos parados por conta da pandemia da Covid-19. Mas agora temos uma grande motivação. Em função da abertura que nos foi dada. E os grupos estão de uma forma muito eufórica preparando. Nós temos até agora confirmados 27 grupos de adultos. E 17 grupos infantis. E ainda temos 8 blocos de animação. Que querem se juntar a nós e fazermos uma festa completamente diferente. Em relação àquilo que foi no passado. Na verdade pretende-se preservar os valores culturais. Onde terão vários temas a serem apresentados pelos grupos. Nós temos feito uma sondagem. E também apreciar os ensaios dos grupos. E ver mais ou menos como é que vai o seu grau de preparação. E nós como gabinete estamos a nos preparar. Para que todas as questões que têm a ver com o nosso lado estejam acauteladas. Desde os passos. Assim como a premiação. Que aguardamos algum pronunciamento do ministério. E também o acompanhamento que estamos tendo de forma direta do governo da província. E é sobretudo quanto a premiação. Pelas informações que nós temos. Essa tem sido a grande dificuldade. Já pela sua amorosidade. E também os prêmios nem sempre chegam a tempo. Para este ano essa questão está a ser acautelada. Sim. Aqui a nível da província. O governo está a fazer a sua parte. De forma antecipada. E nós sabemos que sempre que é um carnaval. O ministério também tem feito alguma coisa. No sentido de dar aquela energia. Porque os grupos gastam muito em termos de preparação. A começar pelas indumentárias. E aqui nós queremos apelar os nossos empresários que possam se juntar à causa. Fazendo com que os grupos possam desfilar em melhores condições possíveis em relação aos anos passados. Para que a nossa cultura possa ser enaltecida a cada dia. Ou perdemos o sinal. Ou perdemos o sinal. Internet. Muito provavelmente os serviços acessíveis. Agora é importante que nós lembremos que há três colegas nossos que foram dispensados. Um é um dos realizadores. Tem estado a fazer aqui o nosso programa também. O Gildo. O Hermen Gildo. Está no Ije. Também pertence a esse grupo. O Mococo. Que é nosso editor de imagem aqui do Fala Angola também. E naturalmente o Pedro Pache. Que é o rei. Vocês viram um de camisola amarela que aparece lá. O Pedro Pache. O Mococo escondeu-se assim um bocadinho. O Gildo também. Intervalo. Há baratas. Ah! Befine! Mata rápido os insetos. Use inseticida Befine 100%. Befine não provoca tosse. Inseticida Befine número 1. Também o dragão Befine é muito bom. Em fevereiro King can shatter existence. Um vingador You don't you can win. Tem de enfrentar um conquistador. I don't have to win. We both just have to lose. Homem-Formiga e a Vespa. Quanto o Mairi há. Bilhetes já à venda. Ai, minha vida. Nem tudo o que eles querem eu posso dar. Mesmo com toda a ajuda que recebo. Mas o que eles realmente precisam, como Nido? Oh, mana. Eu dou um jeito. Nido tem cálcio, ferro e vitamina C para ajudá-los a crescerem fortes, a aprenderem e irem bem na escola. Dê o seu filho Nido todas as manhãs. Nido, o amor é seu. O futuro é deles. O sorriso é o nosso mais belo reflexo. Ele expressa as palavras que realmente não ousamos dizer um ao outro para cuidar disso. Existe a pasta de dente reflexo com gel orgânico de aloe vera. Ele protege e fortalece a placa enquanto fornece hálito fresco e dentes perfeitamente brancos. A pasta de dente reflexo. Faça o seu mais lindo reflexo. Luanda nunca viveu nada igual. Sábado, 11 de março, às 18 horas, na Baía de Luanda. Amor e Trã. O maior festival angolano. Que une o amor. E muita adrenalina. Diretamente do Brasil. Lucas. Lucu. Vamos fazer. E MC Mirella. Eu já te disse. Da África do Sul. Os DJs. Cairo. E da Capul. De Angola. DJ Lutonda. Nelasta. Dano. E Ken Vibrante. Patrocínios. Petata. Afro Music. E Bande TV. Patrocínio. Socorro! Não deixe a sua roupa morrer. Encontre os melhores serviços na Minocência Lavandaria. Lavagens a seco e a água. Lavagens de vestidos de noiva. Colchas, hidredons, tapetes, cortinas, limpeza de sofás, remoção de nóduas e muito mais. Estamos localizados no Morro Bento, da meca direita número 3, a 100 metros da esquadra da polícia. Telefones 935 90 33 80. Minocência Lavandaria. Um verdadeiro toque de magia. Amanhã, aqui na Zimbo, quando se fala de economia, vais direto ao ponto. Nesta semana, Jacinto Malungo recebe em estúdio o mestre em econometria, Pascoal Guimarães, para uma análise direta sobre vantagens económicas da mobilidade urbana. Direto ao ponto. Amanhã, às 21 horas, estou aqui, na número 1, Jornalismo Zimbo, Angola acredita. Direto ao ponto. Uma parceria BAE, confiança no futuro. E só na Angola. Na Zimbo, a sexta é dia de festa. Bem-vindos à maior festa da turma vingão angolana. Sexta festa. Plano para sexta. Boa música. Você é o nosso convidado especial. E a festa continua. Muita dança. Sou energia que contagia. Com Neurito Mendes e Boi Nouvelela. Essa festa é de todos nós. Zimbo. Direto da redação. Uma hora, Jorge. Boa noite. Que destaque-se é que temos para o Jornal da Zimbo hoje? Olá, Salud. Votas de muito boa noite. Olha, vamos falar do Sindicato Nacional de Expressores do Ensino Superior, que deverá retomar a greve no próximo dia 27. As coisas não estão nada fáceis no Ensino Superior. Estudantes universitários do Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela estão insatisfeitos pela anulação dos seus cursos pelo Ministério da Tutela. Alguns produtos da cesta básica, como o álcool alimentar, baixaram os preços ligeiramente nos últimos dias. Salud. Boa noite. Bom. E bom fim de semana, companheiro. Obrigado. Partiu também. Viva o Carnaval. Viva. Já fui a dançar e parece que vais desfilar, não é? Vou. Eu vou, eu já desfilei muitos anos, mas na segunda-feira vou, na verdade, estar a trabalhar aqui quando estiver a decorrer o desfile central. Ah, pois é. O desfile principal da classe A. Exatamente. Então, mas vai ser uma festa grande para todos nós, não é? Claro, claro que sim. Eu vou para lá na segunda-feira. Oh! Fala o velho, como é por nós carinhosamente tratado aqui. Obrigado, Moura. Bom trabalho. Tchau. Tchau. Então, terminamos aqui o nosso programa de hoje. Mensagens, já sabem como mandar. Tenham um bom fim de semana. Os abraços de hoje vão para as aniversariantes. Taimara Fernandes completou 35 anos de idade. E para as gêmeas Iola e Ivete Couto, que completam hoje 40 anos de idade. E da Ercídia Dala, que também completou 40 anos de idade. Para a dona Dominga Zadão Manoel, que completou 50 anos de idade. Para o Vanderson Kimbundo e Mário de Andrade. Muitas felicidades. Mas o meu abraço principal, diz grande, vai para o Jojo Cambolo, Mocadjave e Limo. Agora está na hora. Carnaval, segunda-feira, estarei com vocês à tarde, a partir das 16 horas, a conduzir aqui na TV Zimbo, o desfile principal do Carnaval de Luanda. Neste Carnaval, vou usar farina. Tem as gingas aí? Neste Carnaval, vou usar farina, toda colorida, como o Kipashi da Vó. Neste Carnaval, vou usar farina, toda colorida, como o Kipashi da Vó. O Kipashi da Vó é feito de remendas, de retalhos pequenos. Tchau, tchau.